Antes de começar o vídeo, quero apenas informar que já está disponível a versão completa do meu jogo de aventura no estilo plataforma que tem o nosso vira-lata caramelo como protagonista, o jogo Caramel Munch Adventure. Nele você precisará enfrentar um total de 20 fases e 5 chefes para ajudar o vira-lata caramelo a salvar demais animais da terrível empresa Reset Animals, que está os capturando para substituí-los por animais robóticos. Não deixe de acessar o link aí na descrição e conferir esse gamer. Fala pessoal, tudo beleza? Este é o canal Criar um Gamer, meu nome é Ian Peter e neste vídeo vou ensinar vocês a como fazer um personagem de jogo de plataforma nadar utilizando a Game Engine de Level Up 5. Mas antes disso vou pedir para vocês não deixarem de dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nada do que eu trago aqui, não perder os tutoriais de desenvolvimento de jogos, dicas para desenvolvedores, divulgação dos jogos que eu mesmo desenvolvo. Se você se interessa pela área de desenvolvimento de jogos, este canal tem muito conteúdo para você. Ok? Então sem mais enrolação, vamos para o tutorial. A primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse projeto que eu iniciei na GDevelop é adicionar os objetos. Então eu vou vir aqui em add a new object, vou vir aqui em search asset store para pegar os objetos aí na loja de assets da GDevelop, ok? E vou colocar aqui necromancer, é esse personagem aqui que eu vou utilizar nesse tutorial. Clico aqui em add to the game e ele baixa os sprites aqui para o projeto. Também vou colocar aqui o green floor para ser o chão que o personagem vai mandar sobre ele. Clico aqui no green floor e add to the game. Ok? Agora com esses dois objetos aqui já no projeto, eu vou dar um duplo clique no necromancer, vou vir aqui em behaviors, que são os comportamentos, e add a behavior. E vou colocar nele aqui esse behavior, esse comportamento de platform character, personagem de jogo de plataforma, e aplico. Também vou vir aqui no green floor, o chão, behaviors, que são comportamentos, add a behavior. E vou colocar o behavior de platform, ou seja, um chão sobre o qual o personagem de jogo de plataforma pode andar. E eu aplico. Nós também vamos precisar da água nesse projeto, então eu vou vir aqui em add a new object novamente. Vou vir aqui em new object from scratch. Vou adicionar aqui um novo objeto, pode ser sprite ou talha de sprite. Para esse projeto não vai fazer diferença, então eu vou colocar sprite. Vou colocar aqui com o nome de água, e add an animate, ou seja, isso não é uma animação. Vou clicar aqui em edit white pixel. Ele vai abrir aqui o pixel, que é esse editor de pixel art que já vem embutido na GDevelop, ok? Vou clicar aqui para alterar a cor. Vou colocar um tom aqui de azul claro. E uso o balde de tinta aqui. E salvo. Aplico. Ok, agora eu já tenho os objetos na cena, posso começar a montar a cena. Eu vou clicar aqui sobre essa grade azul. E clicar em show grid, que ele vai apresentar aqui o grid nessa grade azul, que me auxilia na montagem da cena. Eu vou colocar primeiro aqui o chão, né? Colocar um pouco mais baixo. Ok. Vou colocar um chão aqui por baixo também. Beleza. Vou colocar o personagem, vocês vão ver que o personagem está muito pequeno aqui para o restante da cena. Mas isso nós vamos consertar aqui com os eventos, ok? E vou colocar a água aqui assim. Beleza, agora a nossa cena está montada, nós podemos começar a programar então o jogo aqui, usando os eventos, né? Os eventos. Clico aqui nessa aba, add a new event. E aqui primeiro não vou precisar de nenhuma condição, ok? Porque eu vou primeiro alterar o tamanho do personagem. Isso não vai ter nenhuma condição, vai ser algo constante. Então eu vou colocar aqui ali de action, necromancer. E vou descer até onde está scale, igual a 2. Assim eu dobro o tamanho do personagem. Eu vou dar um play aqui para testarmos. Podem ver que agora o personagem já está no tamanho legal, né? E ele já anda e pula aqui porque nós colocamos o comportamento, o behavior, né? Mas se eu pulo aqui na água, ele vai sumir. Nós não temos como ver ele através dessa água. Isso eu vou corrigir agora. Eu vou ver aqui, add action. Clico na água. E desço até change sprite opacity, ou seja, alterar a opacidade do sprite. E coloco igual a 120. Ok. Agora se eu der um play para testar, se o personagem pula aqui na água, nós já temos como ver ele através da água. Ok? Agora nós vamos começar a trabalhar aqui na física dele dentro da água. Então eu vou colocar aqui add a new event, add condition, e vou colocar necromancer. Descer até onde está colision, colision, com a água. Ou seja, quando o personagem estiver colidido, ou seja, encostado na água, o que vai acontecer? Coloco aqui add action. Vou clicar no necromancer. E nós temos essas primeiras ações aqui, né? Que isso tem aqui devido a ele estar com o comportamento de personagem de jogo de plataforma. E é com eles que nós vamos trabalhar. E vou ver aqui primeiro em maximum falling speed. Ou seja, máximo de velocidade da queda do personagem, né? Que eu vou colocar igual a 100. Ok? Estou diminuindo a velocidade de queda dele. Vou vir aqui também em add action, necromancer novamente. E vou vir aqui em jump speed, ou seja, a velocidade do pulo dele, que eu também vou diminuir. Eu vou colocar igual, vou colocar 370. E ok. Vou vir novamente em add action, necromancer. E vou vir em maximum horizontal speed, ou seja, a velocidade máxima dele para a esquerda e direita. Que eu vou colocar igual a 120. Ou seja, quando o personagem estiver colidido na água, diminui a velocidade de queda dele. O pulo dele e a movimentação dele para a esquerda e para a direita. Para dar a impressão da física dentro da água mesmo mais. Aqui é ele fora da água, está vendo a velocidade dele, o pulo dele. Dentro da água ele já está caindo mais devagar. Se movendo mais devagar e o pulo dele também está mais fraco, ok? Mas precisamos fazer agora que ele consiga pular em qualquer momento. E não só quando encostar no fundo da água, né? Para dar aquela impressão de nado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito. Aqui nesse evento. E add sub event. Eu adicionei um sub evento. Que eu vou colocar aqui, ó. Add conditions. Ou seja, na condição. Que vai ser a seguinte. Eu vou colocar aqui, other conditions, né? Descer até onde está keyboard. Keyboard. E key precede. Eu vou colocar aqui, space. E vou clicar aqui para inverter. Ou seja, se eu não estiver apertando o botão espaço. E dou um ok. Se eu não estiver apertando o botão espaço, o que vai acontecer? Eu coloco aqui add action. Vou clicar no necromancer. E clicar aqui em allow jumping again. Ou seja, permitir que o personagem pule novamente. Ou seja, sempre que eu largar o botão de espaço. Não estiver pressionando ele. O personagem vai poder pular novamente. Vamos testar como ficou. Aqui está a movimentação do personagem fora d'água. Ok? Eu pulo na água agora. Ele começa a cair devagar. E se eu aperto espaço, ele faz essa movimentação. Como se estivesse nadando mesmo, ok? Só que agora temos que programar para ele voltar a movimentação dele normal quando sai da água. Correto? Vamos fazer o seguinte então. Vou clicar com o direito aqui sobre esse evento. E clico em copiar. Clico com o direito novamente. E dou um patch. Copiei e colei. Vou deletar aqui o sub-evento. Ok? E vou dar um duplo clique aqui onde está o personagem colidido com a água. E vou clicar aqui para inverter. Ou seja, agora se o personagem não estiver colidido com a água. E tem que alterar esses valores para ele voltar a movimentação normal. Como eu sei qual é a movimentação normal dele? Se eu volto aqui para a cena, dou um duplo clique aqui no personagem. E vem no behavior. Só descemos aqui. O jump speed dele é 600. E a velocidade máxima da queda do Falling é 700. E a velocidade de movimentação dele para a esquerda e para a direita é 250. Então são esses valores que eu tenho que botar aqui agora se o personagem não estiver colidido na água. Vou colocar aqui então. Falling era 700. Speed. Descobri o jump speed, né? 600. E a movimentação esquerda e direita, horizontal, era 250. Agora vamos testar. Vou dar um play aqui. Ok? Assim o personagem está se movendo rápido fora da água. Pula na água. Ele consegue nadar. Beleza? Agora vamos sair da água. E ele voltou à movimentação normal dele. Ok? Agora para finalizar aqui, só para ficar direitinho, né? Eu vou fazer o personagem ter o flip, né? Para a esquerda e direita. Então eu vou adicionar o evento, ADD Condition, Other Conditions, vou descer até Keyboard e Key Precede. Vou colocar aqui Left. Ou seja, se eu apertar a seta para a esquerda, o que vai acontecer? Eu coloco aqui ADD Action, Necromancer e desço até onde está o flip. Flip Object Horizontal. E vou colocar sim. Ou seja, se eu clicar para a esquerda e estou olhando para a direita, então se eu clico para a esquerda, ele tem sim o flip, ele inverte. Clico com direito nesse evento e copio. Clico com direito novamente, dou um paste, copiei e colhei o evento. Onde está Left aqui embaixo, eu coloco para Right. Se eu aperto a seta para a direita. E aqui onde está o flip, eu coloco No, para não inverter quando eu clico para a direita. Beleza? Agora ele vira para a esquerda e para a direita. Se eu pulo na água também. Ok? Agora o nosso sistema aqui do personagem nadar está funcionando perfeitamente. Espero então que esse tutorial tenha sido útil para vocês. Vou pedir para não deixarem de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal. Ok? E pedir também para conferirem aí na descrição o link do meu Itchai onde vocês podem dar uma conferida nos jogos que eu já tenho lançados lá. E para acompanharem também, eu comecei agora uma série nova de Devlog aqui no canal. Estou desenvolvendo o jogo Metroidvanias, tá bem? Vou pedir para vocês não deixarem de dar uma conferida aí também. Postei o primeiro episódio do Devlog agora esses dias. Beleza? Então um abração para todos vocês. E até o próximo vídeo, galera.